Salve, salve galera, tá começando mais um vídeo aqui do meu canal, meu nome é Lucas Castilho e seja muito bem-vindo ao Lucão e o AC. Antes de mais nada, pausa esse vídeo agora, se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho de notificação pra que o YouTube avise você toda vez que eu postar um vídeo novo. E é claro, comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Pessoal, hoje eu tô trazendo vocês pra conhecer uma das maiores, se não a maior loja de eletrônica aqui dos Estados Unidos. Uma das mais disputadas na Black Friday. Aqui eles tem algo que eles falam que é a pré-Black Friday, ou seja, alguns produtos eles colocam em promoção um pouco antes da Black Friday só pra atiçar a curiosidade da galera em vir na Black Friday, em conferir, em ficar ligado. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês quais os preços e nós vamos comparar depois com a Black Friday que vai ocorrer na sexta-feira dessa semana. E aí pessoal, se liga o preço de um micro-ondas aqui ó, 79 dólares esse micro-ondas. Olha aí ó. Grandinho, na verdade ele é de tamanho médio. Isso que eu quebrei aqui o negócio. Bonitinho, ó. Aí tem esse outro aqui também por 79 dólares. Mas se esse preço aqui, se esse preço tá caro pra você, tem esse aqui ó, 54 dólares. Com certeza pessoal, na Black Friday vai ter micro-ondas aí mais barato ainda do que isso. Se liga aqui no preço desses notebooks pessoal, ó, 249, notebook da HP, 299, esse aqui é da Samsung, notebook aqui da Samsung. Vamos fechar ele aqui pra gente ver. Ó, da Samsung, bonitinho. Tem esse aqui da HP. Se liga nesse aqui, 379, é um notebook da HP, touchscreen. Vamos ver se funciona mesmo. Ó, de touchscreen, aí sim, 379. Quanto será que custa um notebook desse aqui, aí no Brasil? Se você souber, deixa aqui nos comentários. Ó, HP mesmo. Muito bonito, levinho, fininho. Isso aqui eu tô ligado que todo mundo gosta. Essa massazinha aqui. Eu vou mostrar só alguns produtos dela, porque vai ter vídeo depois exclusivo mostrando na loja da Apple. Tá aí galera, ó, esse iMac aqui da Apple, ele tá custando a partir de R$ 1.099. É a versão com a tela de 21 polegadas, sendo que ele tem 8 GB de memória e 1 TB de HD, uma super máquina da Apple. Olha que bonitinho aqui, ó, tudo sem fio, tem com o mouse e teclado sem fio, por apenas R$ 1.099. Eu tenho certeza que esse mesmo computador no Brasil custa mais de R$ 10.000 aí. É o iPhone 11, 64 GB. Ele tá custando R$ 699. É a versão já desbloqueado, R$ 699. Esse aqui é o iPhone 11 normal. Ele lançou bem recente, né? Aquele que tem três câmeras, galera, é o iPhone 11 Pro. Então essa é a versão 11 só. Muito bom aqui. Deixa eu mostrar a câmera dele pra vocês. Vamos ver a câmera aqui. Realmente é muito boa. Olha aí, ó. Muito, muito boa a câmera deles. E o melhor, né, galera, é o preço, né? R$ 699. E esse aqui é a versão 11 Pro Max. Ela tá por R$ 1.099, 64 GB. É esse aqui, galera, ó. Olha aí que bonitão, ó. 64 GB. A câmera desse aqui, ela é simplesmente extraordinária. É claro que eu já comprei o meu. Se liga aí, ó. Olha a expansão que ele dá na câmera, ó. Ou você pode também avançar assim. É muito bom. Esse celular aqui, com certeza, é um dos melhores que a Apple já fez. E aí, galera, ó. TV é 40 polegadas, LED. Ela não é smart, tá? Ela tá custando por R$ 129. Gente, olha isso aqui. 55 polegadas. Essa televisão. Essa é uma das marcas que tem mais em conta aqui nos Estados Unidos. 4K. TV 4K. Smart TV. 55 polegadas. Olha o preço dela. R$ 319. E detalhe, pessoal. Na Black Friday, eu já vi que ela vai tá em torno de R$ 260. Essa de 55 polegadas. Então, fica de olho aí que vai ter vídeo de Black Friday também, hein, galera? Aqui na parte das câmeras. Para os meus amigos aí, amantes de fotografia. Se liga nessa Canon T7i. Essa é um dos últimos lançamentos aí que a Canon fez. Ela tá custando R$ 649. Essa câmera aqui, ela tá muito top, gente. Logo, logo, vai ter novidades aí pro canal, hein? Gente, eu tava mexendo ali na câmera. Disparou o alarme ali. Meu Deus do céu, velho. Saí dali correndo. Pessoal, olha isso aqui que loucura. Eu já tinha escutado falar que ia lançar esses óculos aqui. Ele é um óculos aparentemente normal, né? Fiquei parado aqui olhando. O que tem demais nesse óculos, né? Eu vi que ele tava preso aqui. Eu falei, uai, a Best Buy é uma loja de eletrônicos. O que que tem a ver? Aí tem essas informações aqui a respeito do óculos, de música, de Bluetooth. Eu falei, uai, eu não entendi. Pessoal, se liga nisso aqui, velho. Esse óculos, ele tem... Ele é como se fosse um fone de ouvido. Esse óculos, ele tem aqui umas partes, umas caixinhas aqui, olha nele. Umas saídas pra música. Ó, deixa eu ver se dá pra ouvir. Deixa eu achar outro. Ó, olha aí. Vou colocar aqui, peraí. Tá dando pra ver aí, ó? Olha aí. Isso, você coloca o óculos e fica ouvindo música. Pode alguma coisa dessa, velho? Meu, essas caixinhas de som dessa marca, a gente sabe que ela, no Brasil, custa muito caro. Vou mostrar pra vocês o preço dessas aqui, ó. Essa pequenininha aqui, ela tá custando 29 dólares. Essa aqui, que é um pouquinho maior, mas ainda é pequenininha, ela custa 59 dólares. Essa outra aqui, que ela já tem um tamanho razoável, ela custa 99 dólares. Esse outro modelo aqui, que eu acho que ela acende uma luz, tem uns negocinhos meio doidos nela, ela custa 149. E aquele modelo um pouco bem maior, né, um pouco não, bem maior, ainda não é o maior que a JBL tem. Aqueles que você pega aqui. Mas esse modelo aqui, que é bem maior, ele tá custando 249 dólares, que é a JBL Extreme. Aqui, ó, esse é o modelo maior que eu tava falando pra vocês, ó. Esse modelo aqui é o modelo à prova d'água, é Bluetooth, é tudo, ela lava, passa, cozinha também. Ela custa 379 dólares, uma caixinha dessa aqui, ó. Aí, galera, falta apenas um dia pra Black Friday. Eu vou fazer vídeo mostrando a Best Buy, mostrando o Walmart, vou mostrar várias promoções pra vocês. Você tem que ficar ligado pra você ver como que funciona a Black Friday aqui. É Black Friday ou Black Fraud? Isso a gente vai descobrir. Aí, pessoal, realmente teve alguns preços que diminuíram. Essa GoPro Hero, a GoPro 8, ela tava por 399. E ela já tá por 349, olha aí. Não sei se elas vão entrar na Black Friday, mas você pode ver que o preço delas é bem barato, né, ó. 199, a GoPro Hero 7 Silver. A GoPro Hero 7 Black, 279. E a Hero 8 tá 349. Aí, galera, sabe o que é mais legal quando a gente entra numa loja dessa? É que a gente vê que qualquer pessoa que mora aqui nos Estados Unidos, que trabalha aqui, que vive aqui, ela pode comprar com facilidade qualquer um desses itens. Qualquer coisa que tem aqui, ela pode entrar e saber que ela pode comprar sem muita dificuldade, sem ter que chegar ali e fazer um carnê parcelado em 48 vezes, fazer um financiamento de uma televisão, de um videogame, ou seja, algo do tipo. Isso é algo que realmente os Estados Unidos têm e te dá e que é algo muito top, muito top mesmo. Pessoal, se liga aqui, ó. Já entrou em promoção por conta da Black Friday. A Black Friday ainda não começou, mas lembra que eu falei que tem aquelas promoções de Play Black Friday que eles colocam? PS4 Pro 1TB, olha o preço que ele está custando, R$199, pessoal. Olha aí, ó, os jogos já, esses jogos aqui já diminuíram também, estão por R$19,99. Os controles do PlayStation 4, estão por R$39,99. Eu comprei um recentemente aqui e eu paguei R$60, ou seja, ele já abaixou R$20 aí no preço. Esse videogame aqui no Brasil, com certeza, com certeza, ele está custando aí mais de R$1.500. Gente, esse negócio aqui no Brasil é tão caro. Sabe aquele negócio que você coloca os dois pés em cima assim e fica brincando com ele? Olha quanto que custa aqui, R$99,00. Só R$99,00 esse over aqui, muito top. Já tive a oportunidade de brincar num desse aqui e eu sei que no Brasil isso aí custa muito caro. Pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e comentar aqui embaixo. E fica ligado que logo, logo a gente vai mostrar Black Friday real aqui nos Estados Unidos. Fica junto. Fica junto.